E vamos finalizar o ano de azul. Olha isso, gente. E não foi combinado. Não, não, de jeito nenhum. Não foi. Isso é que é sintonia. Isso é quando a gente tá sintonizado. Juntos, o ano todo. Mais um ano. Quantos anos? Mais de cinco. Mais de cinco anos juntos. E o mais legal de tudo isso é a grande amizade que hoje a gente tem. Cada vez maior. Cada vez maior. Gente, não, olha isso. Não, dá um look aqui. Olha aqui, inteiros, gente. Não é só blusa, não. Até o calçado, né? Até o calçado. Meu Deus, totalmente sintonizados. E que 24 venha. Tudo azul. Tudo azul. Azul, inclusive, de H-ódios. Ah, com certeza. Doutor Newton, um ano de muitas coisas. Muitas vivências. A gente aqui levando um conteúdo maravilhoso pra vocês. Que o doutor Newton traz. Como médico, como diretor do H-O. E eu imagino quanta coisa que você não viu aqui dentro, hein? Muito. Já tem a maioridade de H-O, né? Dezoito anos já, né? O H-O já tem dezoito anos. Este ano fez dezoito anos, então ele já é maior de idade, né? Olha aí! Tem muitas responsabilidades agora, né? É, com certeza. E, assim, além de todo o corpo clínico, de todo o atendimento, de tudo que vocês têm no H-O, que o H-O é excelência, inclusive certificado como excelência, né? Porque a gente, às vezes a gente menciona aí nas matérias o selo da ONU, tem muita gente que às vezes não sabe direito o que é. Mas é uma certificação importante. É muito importante, inclusive, pra nós mantermos a certificação, tem todo um critério de renovação anual. Ah, todo ano! Em janeiro nós vamos ser submetidos a um processo de auditoria, pra ver se está tudo ok, pra nós continuarmos certificados. Quer dizer que todo ano, então, quer dizer, não é porque você ganhou aquele selo de certificação que tá ok, todo ano eles conferem todo ano. Todo ano é feita uma auditoria, inclusive agora, em janeiro, então nós vamos ter essa auditoria pra verificarem se todos os nossos processos estão de acordo. Olha isso, gente! Esse é o Hospital Otomológico do Irão Preto. Parabéns! Parabéns mesmo pela excelência que vocês são, atendendo tanta gente. Você tem mais ou menos uma ideia de quantas pessoas passam pelo HO? É muita gente, né? É muita gente. Eu já até parei de contar, até tive essa curiosidade, mas é muita gente, sim. É muita gente. A gente nota que a gente vem aqui, é um volume de pessoas imenso que vocês ajudam, vocês trazem aí a possibilidade. A visão é uma coisa muito importante, né, doutor Newton? A gente nota que, assim, qualquer problema ocular, de vista, mexe muito com as pessoas. Sim. E nós temos que ter uma estrutura capacitada pra atender essa demanda. Esses pacientes que precisam passar aqui com uma certa urgência. E nós temos que ter, então, tanto a nossa estrutura, como a equipe capacitada, e os médicos também, que podem estar atendendo quem tiver essa necessidade. É importante falar, o HO tem aí toda a parte de consultório, de clínica, de exames, de cirurgia. Sim, exato. O centro cirúrgico é um centro equipado. E certificado, e falando em certificação, uma exigência da ONU é que, quando eles fazem a auditoria, eles não querem que a gente esteja na mesma. Eles exigem que a gente prove que a gente melhorou. Gente, jura? Verdade. Olha isso! Realmente por isso que ele é um selo tão importante. É muito importante, porque ele é o selo de qualidade que referencia qualquer instituição de saúde. Seja hospital ou seja clínicas. Meu Deus, olha isso! Bom, o ano acabando. E pra você, que vai começar 2024, tem dica importante. A dica é, vamos começar o ano fazendo um check-up. Seja da sua saúde, do seu corpo, ou seja dos olhos. Porque é muito importante você ter uma boa saúde pra enfrentar todo este ano que tá vindo. E no caso das crianças, aproveitar essas férias escolares pra passar no oftalmologista pra verificar como é que tá a condição de visão delas, se há alguma necessidade ou não de uso de óculos. Porque aí vai fazer com que ela possa também passar esse ano letivo com tranquilidade. É isso aí. O ano acabando, deixa eu me despedir aqui de você. Um ano maravilhoso. Obrigado. Que 2024 venha com muitas coisas boas. Que nós possamos juntos viver coisas boas e levar um conteúdo maravilhoso pra essa turma. Com certeza. E eu desejo a todos vocês um 2024 de muitas realizações. e principalmente saúde, que é o mais importante pra todos nós. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto